Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 9 de setembro do ano 2000. Numa só direção. Caminhar livre e sem tropeço é como se estivesse voando. Sim, porque junto o Senhor dos Exércitos sempre vai na frente. Por onde ele for não existe barreira e nem impedimento, pois é o único que não precisa pedir licença para quem quer que seja. Só pede licença para entrar num coração, se tal pessoa desejar sua visita e queira também caminhar junto. Ele não faz objeção de cor ou de raça. Sim, pois todos são filhos de Deus. Só não é quem diz, eu não acredito neste homem. Jesus fala, Maria, a permanência de Deus aqui nesta pequena capela, meu filhinho, é de suma importância, pois estão sendo confiscados todos aqueles que aqui vierem e passarem a crer que és um servo de Jesus. Esses que vêm acreditando somam-se ao número de pessoas que passou a ler estas mensagens e que não desacreditou, mas que continua firme. Já os que vêm distorcendo são aqueles que não sabem carregar sua cruz, os quais, por um pequeno erro que existe, largam sua cruz e não querem mais estar junto com vocês. Para esse só há uma resposta. Jesus não faz a vontade de quem quer que seja. Ele dá toda a liberdade da pessoa escolher o que quer, mas em suas leis só ele pode mexer. Por exemplo, se alguém já leu a palavra viva de Deus e não a compreendeu, porque numa hora elas dizem uma coisa e outra hora dizem outra, para essas pessoas foi como Jesus disse aos seus discípulos, quando um deles perguntou, Mestre, para nós o Senhor explica tudo, mas para os outros o Senhor fala em parábolas. Por que isto? É para que eles vejam, mas não possam entender, e ouvindo também de nada possam saber o significado. É isto, meus filhinhos, estes assuntos que estão em todos os quinze volumes deste livro, a palavra viva de Deus. É como a Sagrada Escritura, que a maioria lê, mas são poucos os que entendem. O profeta fala, Jesus amado, nem eu entendo tudo, só que acredito em tudo o que está escrito. Posso ser um semi-analfabeto, mas creio plenamente nas suas palavras. Ninguém rouba de mim o que já está escrito. Jesus, meu filho, quando te chamei, já sabia de tua vida. Nenhum outro pode ter o conhecimento ao que se passa no coração de outra pessoa, mas eu sei. Não poderia te escolher para guiar outros cegos. Esses dos quais falo, são tais pessoas que não admitem que um enviado meu possa ter um cargo tão grande como este. Errados estão todos aqueles que vierem a fazer distinção de pessoas. Esses não podem caminhar junto comigo. Retiro do meio se tais pessoas começarem a ficar agressivos, jogando um contra o outro. São ovelhas que não mais obedecem a voz de seu pastor. Um caminho árduo todos esses vão ter que percorrer, se não houver já arrependimento. Jesus, Maria e seu anjo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.